Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que tem certas coisas na estética automotiva que é muito fácil de você fazer em casa. É tão fácil, mas tão fácil que até uma criança consegue fazer. E pra participar desse quadro eu tenho uma convidada especial. Com vocês, Júlia Leal. Fala, galerinha do Brilho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Júlia, quer dizer que você vai ensinar a galera como fazer uma coisa que parece difícil, mas pode ser fácil? Vamos ensinar o pessoal a encerar o carro? Vamos. Vamos? Então vamos nessa. Eu sou o Tarcísio Baglieri. E eu sou a Júlia Leal. Nós somos especialistas em coisas fáceis de fazer. E tá começando... E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. É. Galera, estamos aqui pra mostrar pra vocês que a estética automotiva pode ser muito simples e fácil. E eu e a Júlia tivemos a ideia desse quadro, né, Júju? Sim. Que ela vai... Eu vou ensinar ela a fazer uma coisa hoje. Ela vai realizar e vocês vão ver como é fácil e gostoso. E o tema de hoje é encerar o carro. Porque, Júlia, sabe uma coisa? Quando eu tinha sua idade, encerar o carro era muito difícil. Sério? A galera que tá me assistindo deve saber disso. Eu não sou tão velho assim. Eu não sou tão velho, né? Não, você só tem 32 anos. Precisa contar pra todo mundo, né, Júlia? Mas na minha época, Júlia, quando eu tinha sua idade, encerar o carro do meu pai, era difícil. Tinha que usar uma cera, Júlia, que tinha que esfregar, esfregar, esfregar com estopa. Sabe o que é estopa? Eu acho que eu já vi você usando. Não, não foi não, Júlia. Quando você tava gravando. Não, Júlia, você não viu usando. Não conta, Júlia. Hoje você não foi postada ainda? Eu nunca usei estopa, Júlia. Brincadeira. Quando eu era criança, eu usava estopa e uma cera que tinha que esfregar demais. Era difícil de aplicar a cera. Pai, mas a gente não usou estopa no vídeo de limpar o farol com pasta de dente? Verdade, verdade. A Júlia lembrou bem. Mostra o card pra galera assistir esse vídeo. Cardzinho aqui, ó. Depois desse vídeo, você volta nessa hora e vai lá assistir. Tá muito legal. Usamos estopa, verdade, pra passar pasta de dente no farol, né? Eu tinha certeza que você já tinha usado pelo menos uma vez. Verdade, a Júlia lembrou bem. Não foi pra encerrar o carro, né? Não. Tá vendo? Ufa, que alívio. Não foi enquanto você era adulto. Mas, ó, hoje em dia, galera, existem ceras, Júlia, que são mais fáceis de aplicar. Muito top. Muito top. Tem um resultado melhor. E até uma criança consegue fazer. Será que consegue? Eu consigo. Vamos descobrir. E pra isso, a Júlia vai fazer uma mágica. Ela falou comigo que sei que ela sabe fazer uma mágica. É. Que aparecem boas ceras na mão dela com estalar de um dedo. Sem gastar um centavo. Caramba, Júlia. Explica essa mágica pra mim aí. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Caramba, Júlia. Apareceu uma cera do nada. Eu disse. Nossa. Vamos mostrar essa cera pra galera? Essa aqui é a carnaúba... Da Vonix. Hybrid Wox da Vonix. É, na minha opinião, a cera mais fácil de aplicar. Foi ela que eu pensei em usar aqui com a Júlia. Júlia, eu vou te explicar então e a galera vai prestar atenção quais são os grandes segredos pra aplicação de uma boas cera. Você vai precisar de uma boas cera e um pano de microfibra. Que eu vou fazer a minha mágica de novo. De novo? Não é possível. De novo apareceu aí um pano de microfibra. Bom, é só isso que precisa. Precisa estar com o carro lavado, certo? Sim. Na sombra. Na sombra. Na sombra, importante. Quer dizer, a gente não tá na sombra, porque tem 500 luzes em cima da gente. Tá, a gente tá na sombra do sol. Ao abrigo do sol. Ao abrigo do sol. E você precisa da lataria fria, de preferência. Então, se você acabou de tirar o carro do sol, espera ele esfriar. E aí, Júlia, você vai abrir a lata aqui dentro. É tipo quando você vai comer uma coisa e você deixa ela na geladeira. Sempre que você vai comer, para tu não congelar os dentes, você espera esfriar. Certo. E no caso, a cera a gente não vai comer, né? Sim. É, não é recomendável. Mas é só um exemplo. Só um exemplo. Tipo, ó, um exemplo. Quando a gente vai comer, a comida não tá quente? Tá quente. Aí a gente espera esfriar. Ah, então faz em novo o carro. É a mesma coisa. Então tá. Se você for comer no carro, tudo bem. Muito bom, exemplo. E aí, Jujuba, é o seguinte, ó. Aplicador... E aí o carro de Coca-Cola tá abrindo o negócio. É, bem na hora do vídeo. Ai, meu Deus. Ó, ó, presta atenção, Júlia. Você tem que aprender. Você tá concentrada? Tô. O pano de microfibra é só depois. Vamos deixar ele ali. É depois, é depois. Eu quero fazer carinho. Presta atenção, ó. Você vai usar um aplicador de espuma, ó. Aplicador de espuma. E o segredo, Júlia, é passar pouca cera, ó. Sim. Dá só uma giradinha de leve. Assim, ó. Que nem o Felipe faz. Super rápido. Super rápido. Manda um beijo pro Felipe que tá assistindo nós agora. Um beijo, Felipe. Ó, até buzinaram pro Felipe lá pra fora. Buzina, parabéns. Ó, Júlia, pouca quantidade. E aí você vai espalhar em movimentos circulares pelo carro. Circulando assim, ó. Isso. Vamos ver se você consegue? Então tá aqui. Troca comigo a sua lata de cera e o pano pra mim. Que eu fiz. Vamos ver se a Júlia vai dar conta agora, se eu expliquei direitinho. Vamos começar aqui pelo paralama, Júju? Beleza. Ó, pouca quantidade. Legal. Ó, o Ronaldo vai filmar aí, bem legal. Isso, ó. Vamos lá. Paralama do Vectra. Ô, Júlia, você gosta do Vectra? Eu gosto. E quando você acha que isso vai deixar eu vender ele? Nunca. Nunca? Por quê? Porque ele vai ser meu. Ah, ele vai ser seu? Uhum. E você vai gostar de ter um Vectra? Eu já disse isso em muitas lives, pai. Ah, é? Ó, galera, a Júlia tá fazendo a aplicação da cera. Perceba que ela tá de maneira muito uniforme. Ela tá voltando pra cá, voltando pra lá, pra deixar a camada bem uniforme. Reparem que é uma camada muito fininha de cera, tá vendo? É só uma gordurinha. É pouca cera. Pode passar pra parte de baixo agora, Júju, do paralama. Isso. Ó, aquela pegadinha que ela deu de cera na primeira vez, já tá sendo suficiente pra aplicar em todo o paralama. E sabe qual a vantagem de uma boa cera, Júlia? Não. Se você esbarrar no plástico, não tem problema. Não. Quando eu era criança... Não, não precisa também passar no plástico. Quando eu era criança, a cera que a gente usava não podia encostar no plástico de jeito nenhum, Júlia. O que acontecia? Senão manchava. Ah. Manchava e não dava pra tirar mais. Já esse tipo de cera agora, ela é muito mais legal. Abre a mão toda, espalha com a mão aberta. Isso. Vê assim. Será que já não passou no paralama todo? Vem pra baixo agora. Agora vamos pra porta, tá? Bora. Bora. Então a lata pega mais um pouquinho de cera. Vamos mostrar bem de pertinho pra galera a quantidade que você vai pegar. Mostra pro pessoal. Devagar. Vou dar um giradinho. Uma giradinha. Tá bom. Tá bom. Até muito. Foi até muito. Mas não tem problema. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos mostrar agora. Vai dar certo de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Isso. Vamos lá. Lá vai a Júlia. Inserando. Mais devagar, Júlia. Mais devagar. Carinhoso. Esse momento, Júlia, é a cereja do bolo. Imagina que você já lavou. Hoje o carro é uma cereja? Não. Esse momento é a cereja do bolo. É o modo de dizer, Júlia. Porque esse momento você já lavou o carro, já limpou ele por dentro. Ó, tá vendo que a Júlia esbarrou aqui, ó? Mas não tem problema, porque a cera não mancha o plástico. Uma boa cera. Também fica até invisível. Fica até invisível. Tá vendo? Vai, Júlia. Espalha bem bonitinho aí. Movimentos circulares. Ó, carinhosa. Você vê que a Júlia não tá fazendo força? Tá fazendo muita força, Júlia? Não. Não tá fazendo força. Por que não? Não precisa, né? Essa é uma cera protetora. Essa cera não tem abrasivos. Essa cera não precisa esfregar com força. Essa cera precisa apenas ser depositada sobre a pintura, em pouca quantidade, pra que ela faça seu papel de proteção. Ó, a Júlia subiu ali no arco da porta. Tá bom? Agora faltou só aquela parte de baixo aqui, Júlia. E a galera... Ô, Júlia, sabia que tem gente que assiste... Deixa eu falar um negócio sério com você agora. Olha lá, pra câmera. Sabia que tem gente que assiste o canal e ainda não é inscrito, Júlia? É verdade. Sabia disso? Pois é. O que a gente pode fazer com essas pessoas? O que a gente pode pedir pra elas? Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se você gostar do conteúdo, né? Se quiser assistir mais vídeos e tal, se inscreve. Porque vira e mexe a gente traz umas dicas legais, né? Só uma coisa que não é muito preciso... É ativar o sininho. A não ser que você queira ver todos os vídeos, todos os dias. É que são postados. Todos os vídeos. Sininho não precisa. Sininho. Se quiser, pode. Se quiser, pode. Mas se não quiser, não precisa. Não precisa. O sininho é pra notificar, né? No celular e tal. Vamos continuar? Mais uma passadinha de cera. Passa. Aqui embaixo. Vamos ver se a Júlia fez direitinho. Vamos lá, Jú. Manda aí embaixo agora. Ixi. O que foi? Molhado. Molhado? Não tem problema. Se cai uma gotinha de água, não tem problema. Não foi uma gotinha. Foi três. Foi três gotinhas? Três. Vai a Júlia aplicando a cera. Daqui a pouco vai estar na hora da remoção já. Essa cera é legal que ela tem um bom tempo de remoção. Mais ou menos o tempo é mais ou menos dez minutos. Ela leva um tempinho pra ficar boa. Essa cera demora um pouquinho pra ficar boa, né? Uns cinco minutinhos, dez. Então dá pra você aplicar e esperar um tempinho. Você me disse que era dez minutos pra remover. Não precisa de mais não. Não precisa de mais não. Você vai passar mais cera. Não, não, não. É só naquela porta, tá bom? Tá bom. O resto a gente faz outra hora. Ficou bem aplicada a cera, Júlia? Eu não sei. A galera que vai dizer. Pede pra galera deixar uma hashtag. Se ficou boa, o que o pessoal pode deixar uma hashtag? Pensa aí. Pensa aí. Se você acha que ficou bom, coloca a hashtag ficou bom. Se você acha que ficou ruim, coloca a hashtag ficou ruim. É, isso aí. Vamos ver o que a galera vai comentar. Se você acha que é chato quando o povo da Coca-Cola abre um negócio, coloca a hashtag eu acho chato isso. Agora vamos mostrar pra galera como saber se tá na hora de remover a cera. Vou te explicar e você vai dizer pra mim. Júlia, é o seguinte. Vamos mostrar bem de pertinho agora na lente da câmera, ó. Quando a cera tá engorduradinha assim, ó. Tá vendo? A gente tem que passar o dedo nela. Vamos só chamar no foco aqui, ó. Pera aí, Júlia. Pera aí. Vamos mostrar o foco. Isso. Bom, consegui o foco aqui, pessoal. Quero mostrar, Júlia, o seguinte. Quando a cera tá engorduradinha assim, se você passar o dedo e o seu dedo só espalhar a cera, é porque não tá na hora de tirar. Agora, quando o seu dedo tirar um bom pouco da cera, é porque já tá boa pra remover o excesso. Nesse caso aqui, ó. O que você acha, Júlia? Tirou ou espalhou a cera? Deixa eu ver. Júlia está analisando. Espalhou a cera. Então, pela nossa análise, ainda não está bom. Vamos esperar mais uns dois, três minutinhos e a gente volta pra remover o excesso de cera. Posso fazer minha mágica? Pode fazer a mágica. A gente vai entrar em outra posição. Duvidam? Ih, prontinho. Prontinho. Passaram cinco minutos. Agora, Júlia, pra remover o excesso é com bastante carinho, com o pano esticado. Olha aqui, ó. Ó, tá retirando a cera. Vamos lá. Tem que ser bem uniforme também, Júlia, pra poder trazer o brilho, o reflexo, movimentos carinhosos, circulares, Júju. Igual uma bailarina, né? A bailarina da estética automotiva. Como é que uma bailarina tira a sério, Júlia? Du, du, du. Tá muito bonito, tá muito bonito. Mas, ó, Júlia, o ideal é que você faça movimentos com pano mais carinhosos, assim, circular, tá vendo? Ó, circular. Igual o que você fez pra aplicar. Assim, ó. Isso, assim mesmo. Vanda ver, vai. Tudo lugar que você aplicou, Júlia, na mesma sequência que você aplicou, você vai agora remover o excesso de cera. Beleza? Mais pra baixo lá, ó. Isso. Depois vai ter a porta, né? Ó, tô vendo aqui que a porta... Você consegue ver onde aplicou e onde não... Onde já tirou e onde não tirou ainda? Não. Não consegue? Não consigo recorrer. Tá brilhando o paralama? Tá brilhando, Júlia? Tá. Muito bom. Agora vem pra porta. Estica a mão. Você tem que abrir a mão, assim, ó. Peraí, peraí. Peraí. Isso aí. Peraí, deixa eu explicar. Ó, ó. Dobrar o pano, assim, ó. Ó. Esticar a mão. Ó, Júlia. Presta atenção. Mão esticada e aí você faz isso aqui, ó. Tá bom? Vai, manda ver. Até ficar bem brilhante. Brilhante. Você tá vendo o seu reflexo aí? Uhum. Tá vendo? Dá até pra fazer maquiagem desse jeito? Quer dizer que esse vectra vai ser seu, então, Júlia? É. O que você vai fazer com ele? Quando ele for seu? Ah, eu vou fazer um... Ah, eu vou fazer uma pipoca dentro dele. Pipoca dentro dele, Júlia. Você não vai passear com ele? Pra que que serve o carro? Ô, Júlia, você tá me trolando? Pra que que serve o carro? Pra dirigir. Então. Mas eu tô perguntando se você vai... Parabéns, capitão, óbvio. Eu não tô aparelho nada mesmo, viu? Ô, Júlia, eu quero saber assim, ó. Se você vai fazer alguma coisa, você vai lavar ele, vai polir? Se você vai pintar ele de outra cor? Se você vai trocar roda? Eu vou pintar ele de outra cor. Roda já... Eu já não vejo muita diferença. Tá. Mas você gostaria que ele fosse de outra cor? Colorido. Colorido? Eu ia pintar... Ó. Conta pra galera lá. Ó. Eu ia pintar o capô de vermelho, esses dois lados de laranja, a roda ou pneu eu ia trocar por amarelo. Pneu amarelo? Pneu amarelo. Ou roda amarela. Ah, tá. Olha pra frente lá, a câmera tá lá, ó. Eu sei, mas eu tô mostrando no carro. Tá, entendi. As portas eu ia pintar de verde, as portas da frente eu ia pintar de verde. Certo. As portas de trás é azul, aqui, menos o porta-malo eu ia pintar de roxo. Certo. O porta-malo eu ia pintar de rosa. Você já sabe tudo, então, o que vai ser. E por dentro? Que cor que ele ia ser? Ah, por dentro? Ia ser dourado. Dourado. Será que alguém que tá assistindo esse vídeo agora podia fazer uma montagem pra gente, Júlia? Boa. Vem cá, pai. Não, você já falou, já deu pra entender tudo. Vem aqui. Vem aqui, olha. Ah, é pra fazer a montagem. Pausa o vídeo. Não, mostra lá. Pausa o vídeo, tira um print, faz de uma montagem, posta no Instagram e marca a gente. Boa, boa ideia, boa ideia. Ah, e eu quero ver como se vai... Será que vai ficar bom, Júlia? E eu quero o meio, o lá dentro dourado. Dá pra ver o lá dentro e eu quero dourado. Então, eu já nem lembro mais as coisas que você quer. Mas já tava escrito, eu vou colocar na tela aqui, ó. Vou colocar na tela. Vermelho aqui. Vermelho. Esses lados, laranja. Laranja. As portas da frente... Não. A roda amarela, as portas da frente verde, as portas de trás azul. Aqui, menos o porta-mala roxo, o porta-mala rosa e o interior dourado. Ó, simples. Vai ser um Vectra mais bonito do Brasil. Certo? E aí, Júlia? Será que a galera achou fácil? Você achou fácil? Olha pra cá. Eu achei fácil. Você achou? Olha pra mim. Olha pra mim não. Olha pra lá. Você achou fácil aplicar cera no carro? Gostou de fazer? Gostei. Vamos terminar o carro inteiro agora? Bora. Bora? Bora. Então dá tchau pra galera que assistiu. Porque em quase todos os vídeos a gente só faz metade do trabalho. Júlia, não fica contando essas coisas pra galera. Júlia, você tá me entregando no pessoal. Ué, não falou nada mais da verdade. Entendi, entendi. Vem cá, vem cá. Galera, então foi esse vídeo. Eu queria mostrar que encerrar o carro é gostoso, é agradável, pode ser divertido. E é fácil. Você pode fazer em família, a criançada pode ajudar, não é mesmo? Você gostou de fazer? Gostou. Deixou o carro brilhando? Deixou. Participou? Se divertiu? Sim. E o que a galera vai fazer agora que assistiu esse vídeo inteiro? Vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu já falei nesse vídeo que não precisa, só se você quiser. Só se você quiser. Assiste sempre e sempre dá o primeiro like. Primeiro like. Mas só um pode dar o primeiro like. Exatamente. Exatamente. Se você for o mais certudo, você consegue dar o primeiro like. Olha que legal. E dá o primeiro comentário. O primeiro comentário, se o pai deixar, eu vou dar coraçãozinho. Ó, a Júlia vai dar coraçãozinho. Ó, os primeiros cinco comentários desse vídeo vai ganhar coraçãozinho. Dá, Júlia. É, meu coraçãozinho, o resto o pai que escolhe. O pai que escolhe. E se você gostou demais, compartilha com os amigos, né, Júlia? Manda um vídeo da família. Se for coisa, um dos primeiros cinco das coisas falando mal, não vou dar coraçãozinho. Vou dar mesmo é dislike. Ó, se você falar mal. Se falar mal, ganha dislike. Boa, Júlia. Gostei, gostei. E vamos ver quem vai fazer o desenho do Vectra nas cores que a Júlia escolheu. Quero ver. Ó, vou repassar. Vou repassar porque eu não quero que ninguém esqueça e depois faça errado. Vermelho. Laranja. A rola. Amarelo. As portas da frente, verde. As de trás, azul. Aqui menos o porta-mala roxo e o porta-mala rosa. E o interior, dourado. Dourado, só isso. Muito bom, Júlia. Obrigado, viu, sua linda, por participar do vídeo com o papai. Dá um beijo. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo que assistiu também. E até o... Próximo vídeo. Fomos. Gostei. A rola. Deu. A rola.